Sinta minha mão, Rafael. Sinta. Enquanto Serena cuida de Rafael, ela massageia as pernas do amado, como se estivesse despertando a vida adormecida. Um sorriso tímido surge nos lábios de Rafael, e isso faz o coração de Serena acelerar, enchendo seus olhos de lágrimas de alegria. A conexão entre eles se fortalece, como se o amor estivesse começando a romper as correntes da escuridão que a cobra da manipulação havia imposto. Sinto meu corpo. Rafael. Rafael, você sorriu, meu amor. Você sorriu. Eu trouxe chá. Estou soprando porque está muito quente. Você só vai tomar quando estiver bem morninho. Serena. Serena leva chá para Rafael, ainda fraco, mas visivelmente lutando contra sua própria limitação. Quando menos espera, ele, com esforço e emoção, murmura o nome dela. O som, mesmo suave, atinge Serena como um raio de esperança. Serena. Você falou, Rafael. Você falou, meu amor. Você falou, meu amor. Você falou, meu amor. Vem.